E além da questão do movimento intenso nas adegas após as 10 horas da noite, outra situação que tem gerado reclamações são os fluxos. Essas aglomerações, muitas vezes irregulares, foram alvo de debates aqui na Câmara, inclusive com projetos de lei proibindo os encontros em determinados locais. Elas também são foco do trabalho dos serviços de segurança. A repórter Mila Lustosa foi apurar com o Taficalização. Os números caíram, né Mila? Olá Guerra, boa tarde a todos do estúdio. É isso mesmo, Guerra. Há um tempo atrás a gente tinha uma incidência muito significativa no número de ocorrências com relação aos fluxos na cidade de São José dos Campos. Mas de acordo com a PM, a informação é positiva, tivemos uma queda no número de ocorrências. Para falar sobre esse assunto da dicas e orientação, eu converso nesse exato momento com a tenente Zamone. Tenente, boa tarde. Conta pra gente, ao que se deve a essa realidade no momento na queda dos números chamados de fluxo na nossa cidade? Boa tarde. Realmente nós tivemos uma queda do ano passado para esse, tinha aproximadamente 40% de ocorrências envolvendo os fluxos aqui em São José. Isso se dá pelo trabalho da Polícia Militar, muito efetivo nesses locais. A nossa presença com o policiamento preventivo, também nossas operações que são feitas corriqueiramente nos dias que há maior incidência de fluxo. Isso resultou realmente numa queda expressiva na área. E se acontece algum chamado nesse sentido também, a nossa presença já é repentina, a gente já desloca com as nossas viaturas e aí a gente já consegue reprimir esse tipo de ocorrência. Tenente, conta pra gente, quando a gente fala de fluxo, a gente está falando de barulho excessivo? Só tem mais alguma questão? Não é somente o barulho excessivo. Tem os carros também, com as caixas de som, acaba obstruindo as vias. Então isso atrapalha toda a população a se locomover, atrapalha a vizinhança, né? As pessoas trabalham cedo, então esse deslocamento das pessoas para promover o fluxo, né? Que é essa aglomeração de pessoas, essa obstrução de vias, atrapalha toda uma vida em sociedade. Então por isso que a gente trabalha e se empenha muito nisso. Para que o fluxo sempre tenha uma redução nesse indicador na nossa área. Tenente, conta pra gente, a polícia foi acionada para barulho de fluxo. Como funciona o trabalho passo a passo de vocês? E fala um pouquinho dos canais de denúncia. Sim. Nós temos as câmeras do CSI de monitoramento, que a gente já consegue acompanhar como que está na maioria dos locais aqui em São José. Tudo isso tem um estudo que foi feito nos pontos principais. E a gente já consegue acompanhar como que está no local. Além de ter a denúncia via o canal 90, que cai diretamente na Polícia Militar, também o 56GCM, Guarda Civil Municipal, nós também já conseguimos acompanhar pelo monitoramento. Então no local a gente já consegue ver se realmente está tendo aquela aglomeração de pessoas, se está tendo obstrução de vias. E é nesse momento que a gente consegue empenhar nossos esforços, deslocar até o local, tomar as medidas necessárias. E é nesse momento que a gente reprime esse fluxo que estava acontecendo na área. Tenente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom, Guerra, é como a tenente falou, né? A população, ela quer ter o descanso merecido, né? Então vale salientar a questão do bom senso, né? Prevalece o bom senso. E reforçando também, assim como a tenente falou agora há pouco, os canais de denúncia. Quer fazer a denúncia anônima? Quer ligar pelo telefone ao acionar a Polícia 190 ou 156 da Guarda Municipal da nossa cidade? De volta aos estúdios. Isso mesmo, Mila. Bom senso é fundamental. E que bom que você também lembrou os canais de denúncia, né? Muito importante. Muito obrigado, Mila. Obrigado.